Eu já tenho Serving Puppet Sim. Onde é a entrada, meu? Não era capitão brasileiro ou qualquer nada. Todo do lado. Catado na mão. E o cara nasces. Dentro de fora a outra. Ah vai, botar. Corre. Eu concordo com o que o Flo anda para a frente e tenta cabecear a bola. Cargo quase doido meu que bem gostou. Ei merda, ressalve. Ele está a tentar dar a exceção, não está? Está aqui um aperto de final. Dentro da área. Sai a jogar. Caraca. Caraca. Que peso aérea melhor. Caraca. 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 Escoala. A Flora. É um pouco doado a roubar. Oh, oh. Não estou percebendo. Acho que é melhor ter no ar. Estou a ver. Estou a ver que a bola vai sobrar para ele. Tem que botar um estouro. O mundo nem vai sobrar nem. O Wilson toca na bola. Um. 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 Até eu fiquei surpreendo. Estou a centrar. 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 Muito feio. Agora sai o gajo de jogar. Ai não, não me esqueces. E eu? E eu? Ai. Estou a faltar. Estou a faltar. Foi seguindo ao outro carro do Roberto. Ai falha. Nem sabia se eu tinha tirado ou não. Ela veio todo ir trepido. E tem o guardiço que é daí. Ale. Caraca. Fagotes. Estás a centrar. Estás a torcer. Estás a torcer. Ele leva a virgo lá. 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 Mais minha comida. Já está lá. Mete, mete. Segura, segura. Segura. Quer a bola? Pede. Eu estou lá lá com a nossa beleza. Cuidado com esses toques nas alturas. Estou a fumegar por todos os lados. Por todo o esforço. Aqui vai ser um meiro vermelho. Não prefere uma boi. Estou a fumegar por todos os lados. Estou a fumegar por todos os lados. Estou a fumegar por todos os lados. Estou a fumegar por todos os lados de lado. Dupe! Falando caos! Estou a chorar no mesmo. Estou a chorar aberrido com quem está atrasado. Mas eu tenho de uma fugitiva lá no mesmo. Tão com o que aconteceu Roberto só está lá Falei que esclama essa Falei que esclama essa 1 1 1 Falei que esclama essa Falei que der tu Iiiiii Falei que merece torta Estou sem descanso Estou sem descanso Calutou-se Calutou-se Ui que dá-lhe para cá na bola Ai que meio pulo A frente Eu vou sair da bolinha Aumentar a pressão Aumentar a pressão Aumentar a pressão Estão a perder Não há Estão a perder mais 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 O resultado de melhor dar a bola Chegamos bem Mas chegou bem Faltou concretizar Não estou sordo Só no momento de voltar É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Ariel